Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes. Eu sou Paulo Guedes. Estamos dando início a mais um programa Nos Caminhos de Jesus. Hoje estaremos falando sobre a passagem que está contida no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, dos versículos 14 a 18. Essa passagem diz o seguinte. Então é mais uma cura, mais um fato interessante. Aqui nós, de cara, já dá para observar que temos um processo obsessivo envolvido provavelmente também. Então, Jesus usa dos seus atributos de espírito da envergadura sem comparação na Terra para resolver o problema. Mas ficam algumas questões aqui que precisam ser analisadas com bastante atenção. Inicialmente, a gente já observa logo quanto a questão, quando Jesus começa a falar da incredulidade, da falta de fé dos próprios discípulos. E ele fala, né? Até quando estarei convosco? Até quando precisa de uma intervenção direta minha? Até quando vocês vão abrir mão de utilizar daquilo que está dentro de vocês, que é a possibilidade de crescer espiritualmente, de agir em nome de Deus e agir em nome do próprio Cristo. A gente vê que numa atitude simples, claro, temos que contar sempre a envergadura moral do Cristo. Mas, repreendendo o obsessor, o obsessor abandona o menino e ele, naquele momento, sara, fica curado. Então, precisamos fazer uma reflexão sobre tudo isso, analisar tudo isso, ver realmente aonde isso se enquadra em nossas vidas. Porque o Evangelho de Jesus, muitas pessoas acham bonito, ele tem um estilo literário bacana, ele toca, as palavras tocam o nosso interior. Mas a gente tem que pegar o Evangelho e olhar para ele da seguinte forma. No que esse Evangelho tem a ver com a minha vida? Aonde ele se enquadra na minha vida? Utilizando-se dessas informações, desses ensinamentos, o que muda na minha vida? Se eu não parar, gente, para olhar dessa forma, vai continuar sendo uma bela árvore de Natal enfeitada com dizeres. Mas precisamos mudar, precisamos olhar com mais profundidade para tudo isso. O Evangelho não está aí à toa, gente. Ele foi nos ofertado há dois mil anos, não foi à toa. Vamos, então, ao nosso estudo, vamos iniciar com a palavra-chave, que eu gostaria de trazer uma palavra-chave. E a palavra-chave hoje é epilepsia, que é uma doença crônica do sistema nervoso central manifestada por convulsões ou pela debilitação ou perda da consciência. E talvez ambas as situações, né? Este distúrbio está relacionado com uma atividade anormal do cérebro. Isso a gente, a neurologia, hoje a ciência já consegue comprovar essas coisas. É uma grave crise epilética convulsiva, acompanhada pela inconsciência, é chamada de gran mal, ou grande mal, né? Ao passo que a forma mais branda, ataques de duração muito curta, é chamada de petit mal, ou pequeno mal. Sendo esses os dois principais tipos de epilepsia, quem sofre de epilepsia é chamado de epilético. Só para a gente, eu sei que é a maioria das pessoas, mas a gente já sabe tudo, mas é só para a gente contextualizar aqui, para a gente poder facilitar depois o nosso estudo. Vamos lá. O termo epilepsia deriva da palavra grega epilepsia, a palavra idêntica, que literalmente significa agarra, ataque, acesso. No entanto, a palavra epilepsia não é usada na Bíblia. Isso é interessante. Antes, para esse distúrbio, conforme a gente vê em Mateus, no capítulo 4, versículo 24, no capítulo 17, versículo 15, que nós estamos estudando, empregou formas da palavra grega seleniazomai, que literalmente significa lunático. Ao passo que, na versão Almeida, usa lunáticos. Certas traduções modernas empregam já epilético, conforme em Mateus, no capítulo 4, versículo 24 e no capítulo 17, versículo 15. Alguns já adaptaram. Mas, quando a gente vai buscar mesmo a origem, buscar de que maneira era utilizada, a gente vê que não se usava o termo epilético, porque é um termo mais moderno. Se usava lunático, que era o comum de se usar na época. A cura de um jovem possesso, com paralelos lá em Marcos, no capítulo 9, versículo de 14 a 29, e Lucas, no capítulo 9, versículo 37 e 43, a gente encontra. Em Marcos, a história é mais detalhada. Neste caso, eu falo sempre que o Evangelho de Marcos é o mais curto, mas existem alguns dados, algumas passagens, que o Evangelho de Marcos é um pouco mais detalhado. Isso é normal em qualquer relato. Um vai detalhar mais, outro menos. Numa outra situação, esse outro já vai detalhar menos, outro mais. E assim acontece. O autor deste Evangelho faz um resumo dela, registrando apenas os acontecimentos principais, que é Mateus, do Evangelho que nós estamos estudando agora neste momento. Reunamos aqui todas as minúcias da história. Em primeiro lugar, Lucas nos diz que ela ocorreu no dia seguinte, o dia depois da transfiguração. A soma disso tudo é que vai nos dando uma amplitude maior do Evangelho. A gente vai entendendo. Um dá um detalhe, outro dá outro. E a gente, juntando esses detalhes, a gente consegue localizar onde ocorreu, em que momento ocorreu, de que forma ocorreu. E isso facilita bastante o nosso entendimento. Tanto Marcos como Lucas mencionam o fato de que eles desceram do monte. E de que a discussão sobre a vinda de Elias ocorreu depois de terem descido. Então, lembra que falando sobre a questão de João Batista, do Elias. Então, o Marcos e Lucas falam que foi depois dessa descida. É importante notar, igualmente, que os discípulos não compreenderam as implicações das palavras de Jesus sobre a sua ressurreição. Também ficou registrado isso nos estudos anteriores. É naturalmente porque naquela altura era natural que não aceitasse a possibilidade da morte do Cristo. Eles não aceitavam. Marcos, no capítulo 9, versículo 14, mostra que logo após terem descido do monte, os discípulos de Jesus encontraram seus inimigos entre a multidão, isto é, os escribas, e sem tardar começaram a discutir com eles. E aí a gente vai chegar na questão do menino que estamos aqui em foco comentando. Então, as controvérsias tiveram o início imediatamente. Logo que surgiu esse encontro entre os discípulos e os escribas, começa a ter controvérsia, porque eles eram contra o Cristo, os discípulos eram a favor, e aí as controvérsias surgem indiscutivelmente. Sem dúvida que aqueles homens esperavam a vida de Jesus com o propósito de encontrar meios de discutir com ele, os escribas, sempre tentando desacreditar a ele e aos seus ministérios de gesto do povo. O que é a função dos escribas, dos fariseus? Qual era o objetivo? Era desacreditar o Cristo. Porque Jesus estava incomodando, então eles precisavam, de alguma forma, dentro da forma de entendimento deles, desacreditar o Cristo. O texto de Marcos, lá no capítulo 9, versículo 15 e 17, mostra que Jesus chegou logo depois dos discípulos, e que o povo reconheceu imediatamente, saudando com júbilo. Uma coisa assim, eram os escribas e os fariseus. Outra era o povo. O povo saudava Jesus, ficava feliz quando o via, isso é comum. Ainda estava um processo de desacreditar o Cristo, mas o povo ainda acreditava bastante nele. Momentos depois, Jesus viu que seus discípulos discutiam com os escribas. Logo depois que Jesus chega, ele percebe isso. Fica claro. O versículo 19 mostra que a discussão versava principalmente sobre a falta de capacidade dos discípulos de expulsar um demônio e se apossar de um jovem, que é o caso que nós estamos aqui, hoje, estudando. Os discípulos estavam lá discutindo porque os fariseus e os escribas estavam jogando na cara dele que eles não tinham capacidade para isso. sem dúvida, os escribas escarneciam, debochavam, por não terem o poder do exorcismo, por não terem exorcismo, de desobsidiar, de alguma coisa. O termo usado era mais exorcismo, então eu estou deixando o mesmo aqui. Ambos os grupos tinham dificuldade em aceitar a autoridade um do outro, porquanto não teria sido um problema. Nenhum deles, na realidade, teria uma autoridade divina para expulsar ali o problema. Se eles tivessem, se eles tivessem, o que é ter autoridade divina? Já se já há uma envergadura moral suficiente para isso, tanto um grupo quanto outro poderia ter feito o papel. Só se pode supor que outras acusações mútuas também foram feitas, porque no meio de uma discussão surgem acusações de vários tipos, de várias formas. E isso era muito comum na época e continua sendo muito comum hoje. Foi então que Jesus apareceu para solucionar a questão. A multidão surpreendeu-se com a sua chegada, talvez porque seu rosto ainda refletisse principalmente a glória da transfiguração, segundo o suceder a Moisés, depois de receber as leis. Jesus estava vindo daquele momento de grande transfiguração. Alford mostra o contraste entre a atmosfera no monge da transfiguração, onde reinava a presença de Deus, e a atmosfera no vale, onde a incredulidade, o ódio, a miséria reinavam entre os homens. Eram lugares bem diferentes. Eram situações bem diferentes. Nessa atmosfera de si perderam o poder. Mas Jesus, trazendo ainda os efeitos da glória de Deus, não deixou de realizar mais um dos seus fatos, efeitos milagrosos, dito milagroso. Vai, impõe as mãos lá, repreende o obsessor e resolve o problema. Vamos fazer um pequeno intervalo, já retornamos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até já. Estamos apresentando, Nos Caminhos de Jesus, a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Apresentação, Paulo Guedes. Estamos de volta. Hoje estamos falando sobre a passagem que está no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos de 14 a 18, que fala o seguinte, E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelho diante dele, e dizendo, Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos teus discípulos, e não puderam curá-lo. E Jesus, respondendo, disse, Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-o aqui. E repreendeu Jesus o demônio, que saiu dele desde aquela hora, e o menino sarou. Então nós estamos conversando aqui sobre aquela questão de Jesus, tinha acabado de acontecer a transfiguração, conversado sobre os discípulos, sobre a questão de Elias, de João Batista, e aí ele desce o monte, Lucas e Marcos dizem claramente nos seus paralelos aqui dessa mesma passagem, que foi na descida, e aí se encontra com a multidão, lá os escribas presentes, começam a questionar os discípulos por não conseguirem resolver esse problema, e começaram a ter discussões de autoacusações, se ofenderem mutuamente, aí surge o Cristo e resolve tudo isso. Vamos lá, vamos continuando aqui. Lunático. Literalmente batido pela lua. Alguns estérpides e tradutores vêm aqui somente à epilepsia. É verdade que essa enfermidade tem sintomas semelhantes àqueles que se acham nesse texto, mas seria uma negação da declaração do versículo 18, que afirma que a condição do jovem decorria de mera doença. Segundo esse versículo, o causador era um demônio e não uma mera doença. Tinha um processo obsessivo. Ah, mas pode ser a epilepsia, gente. Ou a gente confia no evangelho, ou a gente não confia no evangelho. Nesse caos, a palavra lunática vem da antiga ideia de que as pessoas sofrem influência das fases da lua. ideia que tem sido muito escarnecida pelos modernos. Que era uma ideia antiga, que as fases da lua mexiam, que as pessoas tinham um problema psicológico, tinham problemas psíquicos. Então, a gente sabe que hoje algumas pessoas debocham dessa maneira de pensar. e a gente vai tentando aqui entender. Estudos recentes sobre os vários tipos de loucura demonstram que, de fato, as fases da lua exercem influência em diversos desses casos. São energias, gente. E há a possibilidade de exercer, sim, algumas influências sobre as pessoas que já estão em desequilíbrio psíquico. Os estudos psíquicos e científicos provavelmente demonstrarão que algumas das ideias antigas sobre essa questão tinham base na realidade, pelo menos mais do que muitos modernos querem admitir. A gente não vai dizer não, é sempre assim, não. Mas existem estudos que estão aí averiguando, que existem algumas tendências a se acreditar que em algumas pessoas há influências desse tipo, sim. Alguns que estão mais familiarizados com os poderes dos obsessores sabem que os sintomas da epilepsia são semelhantes aos das possessões, das obsessões. Quem estuda isso, a gente que estuda dentro da doutrina do filho, a gente sabe que em algumas situações as obsessões causam alguns danos a nível psíquico que levam o indivíduo a ter convulsões, algumas atitudes que lembram bastante os processos de epilepsia. Então, a gente tem que estar sempre atento a tudo isso. Aqueles que buscam eliminar a dificuldade da ideia antiga da possessão demoníaca, do processo obsessivo em si, mediante explicações naturais sobre esse milagre, simplesmente não estão bastante instruídos nos estudos psíquicos modernos, que provam a realidade da possessão dos processos obsessivos. tanto é que já tem lá no CID, que é o Código Internacional de Doenças, obsessão. Já existe isso. Então, a gente vê que não se pode agir dessa forma. Vamos lá, continuando aqui. Isso não quer dizer, contudo, que não existam sintomas semelhantes, originados por causas naturais, pois de fato sabemos que a epilepsia tem causas naturais, é uma doença, uma enfermidade. O fato de alguns dos antigos suporem que toda doença era causada por influência dos espíritos malignos, no que estavam equivocados, é claro, a gente tem que ter certeza disso, não prova que algumas das diversas doenças físicas e mentais com que às vezes nos deparamos não tem origem na influência dos espíritos. Uma coisa não exclui a outra. A gente não pode excluir uma coisa porque existe a outra. isso tem que ficar muito claro. E aí, na passagem que o pai diz que o filho sofre, tratava-se provavelmente de um tipo de epilepsia talvez complicada por sinais de insanidade não de origem natural, mas semelhante à influência de algum espírito imundo. Essa enfermidade tem como consequência um olhar de profunda tristeza, quedas súbicas, convulsões, inflexibilidade tetânica e em seguida uma melancolia prolongada. A gente vê muito nos dias de hoje tem pessoas que sofrem de processo obsessivo que ficam depressivos, que tem convulsões, que ficam tristes, que ficam com aquele olhar morto. Marcos acrescenta alguns detalhes. Olha os detalhes acrescentados pelo Marcos. Ele espuma, rir os dentes e vai definhando. Já em Lucas, no capítulo 9, versículo 38, vemos que ele era filho único daquele homem. E Marcos mostra que a doença havia privado o menino da capacidade de falar. A gente vai vendo os detalhes aqui citados pelos evangelistas. Essas circunstâncias aumentavam no pai o desejo de ver a cura completa do seu filho, pois sendo o pai compassivo, talvez havia sofrido intensamente com esses acontecimentos. O que acontece, gente? Qualquer pai vendo seu filho definhando numa situação dessa, vai estar numa situação extremamente delicada, triste e vai recorrer a tudo que for possível. Os antigos tinham algumas ideias acerca do intenso sofrimento do pai. Em geral, criam que as doenças sempre eram provocadas por espíritos, pelo que chamavam de doença divina a uma situação como essa. gente, a gente está falando de um período mais ignoro, onde a ciência não existia, onde a medicina não existia, a ignorância imperava muito mais. Os romanos usavam a expressão mobus comitalis para indicar essa enfermidade, porque durante a comitia ou a assembleia dos senadores da república, se alguém sofresse de um ataque, a assembleia era despedida, pois o ataque era considerado um mau agouro. Ah, mas eram os judeus? não, era disseminado na época. Essa ideia era disseminada na época. A gente vê que os romanos que os comandavam, tinham essas ideias, se você for buscar os gregos, os outros povos, a gente vai encontrar pensamentos similares. e aí ele fala sobre perversa, né? Jesus sempre se perturba quando os homens mostram falta de fé. Quer se trate de seus discípulos, quer não. A falta de fé sempre incomoda. A incredulidade dele é que provocara tão ridícula situação. Toda parte, por toda parte, Jesus parece dar a entender que a fé em outras pessoas que não os discípulos seria capaz de produzir maravilhas, contando que aprendessem o segredo. Obviamente, tão simples para Jesus, que é a comunhão com Deus. Para Jesus, o mundo invisível não era invisível. Para nós, muitas vezes, é, para os que não são médios. A presença e a realidade do mundo do além, nas circunstâncias diárias de sua vida, preparava o Senhor para a realidade de suas maravilhas. Jesus vivia o mundo espiritual. E como muitos médios, nós que vivemos na mediunidade, sabemos que a realidade do mundo espiritual e pessoas que nunca viram nada acham que isso é ilusão, ridículo, alguma coisa desse tipo. Ele só se perturbava e admirava quando se via ante a incredulidade dos homens. Jesus ficava realmente, você percebe que ele ficava chateado com a incredulidade, a falta de fé dos homens. Jesus falou em geração incrédula. Com essas palavras, não se referiu ao pai do menino para o acesso. nem aos discípulos ou aos escribas em particular, mas falou em termos gerais a fim de escrever a condição da humanidade segundo ele a contemplava. Gente, não mudou não, hein? Nós estamos na mesma situação. A incredulidade A incredulidade produz a perversão. A perversão atinge rapidamente o espírito e a atitude mental. E o espírito e a atitude mental afetam as ações. No fim de tudo, o incrédulo simplesmente não consegue o padrão que Deus tem estabelecido para a raça humana. E aí fica dando cabeçada para tudo que é legado. O homem se compõe de corpo e espírito. De fato, o homem é um ser espiritual e imortal, gente. Mas a incredulidade apaga até mesmo o conhecimento desse fato. As pessoas vivem muitas vezes como se não tivessem espírito, como se fosse só matéria. No fim de tudo, o homem pensa que nada mais é do que uma espécie de animal e age como um mero animal, negando e ignorando as influências do outro mundo, o mundo espiritual, que é o mundo básico, que é o mundo primordial. Dessa maneira, desgasta as suas potencialidades, negando a glória de sua própria natureza. Era diante dessa situação, dessa condição, que Jesus se perturbava e se surpreendia. Pouco antes, eles se associaram a personagens humanas glorificadas, como foi Moisés e Elias. A raça humana em geral faltava a característica apresentada por aqueles homens, embora elas fossem possíveis para a raça humana inteira. E a Jesus diz, trazemos aqui, apazendo seu espírito causador ante a perversão dos homens, mesmo assim, Jesus, os homens, ele cordia para com os homens e ainda respondeu a voz de angústia que chamava ainda, que ainda deu valor ao apelo da fé, mesmo no débil. Marcos adiciona alguns outros detalhes, quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou com violência e caindo ele por terra, revolvia se espumando. O espírito obsessou, percebeu que chegaram o fim do seu domínio, seu menino, ficou claro isso, e que estaria se encerrando ali o processo. A multidão, movida por grande curiosidade, se aproximou para dar testemunho de tudo. Não é todo dia que se pode ver um fato desse abertamente, mesmo na época do Cristo. e aconteceu graças a tudo aquilo que Jesus fez, a sua capacidade moral, e poderia ter acontecido na mão dos próprios discípulos se eles tivessem a envergadura moral e principalmente a fé, que a fé é que mostra tudo isso para que isso se realizasse. Ficamos por aqui, mais uma vez, com o nosso nos caminhos de Jesus. Semana que vem estaremos reunidos na nossa querida Rádio Rio de Janeiro. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus A visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade Produção e apresentação Paulo Guedes